E outra coisa que sempre acontece também em rádio é justamente você fazer sonoplastia, que eu sei que você faz. Eu vou contando uma história e você faz a sonoplastia dela. Eu faço muitas coisas com a minha boca. Acredito que isso é verdade. Eu sei. Tá casada há anos, Flávia Sala. Há anos? Contigo, não tá? Não tô. Seis. Não, treze. Ih! Vou fazer quatorze agora em outubro. Cara, de seis pra treze você viveu uma vida bem estranha durante seis anos. É porque psicologicamente eu tô descontrolado no tempo. Então tá. Então eu vou começar a contar uma história e você... Era uma vez um caminhão que buzinava sem parar. Ah! De repente desse caminhão, uma gaivota enlouquecida pousou no teto. Junto com esse gato que acabou de morrer junto com a gaivota. Então o gato acordou e tomou o resto de um milkshake. E nisso começou a gemer loucamente. Então Paulo Francis gritou. Ah, que porra que tá acontecendo com esse gato em Nova Iorque? Maravilhoso! E eu sei também que você tem uma dicção maravilhosa, se ao contrário da minha, que eu não tenho a sua boca há muitos anos e tirei com três anos de idade. E eu gostaria então de testar a sua dicção. Queria que você lesse pela primeira vez um texto, torcendo muito pra que você erre. Bom dia, ouvinte cheio de ouvido pra me ouvir. Me ouve, ovo, ovo, não, ovo é ova e nem das aves e não do verbo ouvir. Temos um ouvinte, Arara Loura de Araras, sim, é a Arirene, Arirene Arara Loura de Araras, Arirene Arara Loura de Araras. Falaram agora, não, 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 Pedro Pratis Preto, Pedro Pratis Preto, de Petrópolis. Agora se o Pedro Pratis Preto é preto, é petropolitano, o peito do Pedro Pratis Preto é preto. E o peito do Pedro Preto vai tomar no comércio, ele também é preto. Acho que o Papa tem papado pouca papinha, Pedro Pratis Preto. Petropolitano diz que se o Papa papasse papinha, se o Papa papasse não se papou, tudo papasse seria um Papa papinha. Papãozão, Pedro Pratis Preto, o Petropolitano parou e tá putão. Pediu pra parar, parou então, vai pra puta que parou. Maravilhoso, caraca. Eu tô com muito palavrão hoje. Não, mas aqui é isso. Ah, então tá tudo bem. Tá acostumada com ding-dong, esses negócios. Com família, com família, sociedade, igreja. Exatamente. A minha avó, é, pois é, minha avó não gostaria. Sua avó não vai assistir Lady Night, né? Não, ela tá falecida as duas. Ah, não! Valeu. Desculpa. E não é mentira. Ah, droga, putz de... não sei o que fazer, vou embora. Vou pra casa. O cara tá muito arrependido. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, vai lá, vai lá com o seu bom humor. Pelo amor de Deus, eu já perdi um avô também. Não, tá tranquilo. Perdeu o avô? Mas achei, tava de maior vez também. Ei, maravilhoso, incrível. Caraca, eu tô muito arrependido, desculpa. Eu fiz isso uma vez, Clarissa, a Manuela, nós estamos chorando. Atenção, trava-língua legal pra você, que não tá aí. Casa suja, chão sujo. Casa suja são sujos. É, é, é. Casa suja são sujas. Sasa sujas. Casa suja, casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Fala aí, banda, casa suja são suja. Casa suja, chão sujo. Muito bom, rir. Eles falam. Eles falam, vocês falam. Casa suja da Sasha tem a chucha na cachaça do chão. Casa suja da Sasha suja. Vamos fazer um trava-língua ao mesmo tempo, a gente tem que falar. Trava... Olha a pegaria engraçada. Sunshine da Sasha tem susha na salsicha. Tá maravilhoso. Maravilhoso. E agora eu quero que você narre também, à primeira vista, essas imagens que vão aparecer no telão. Cadê, cadê? Filé de merluza por apenas 5,90 ao quilo. Tem também filé de tilapé por 2,50 ao grama. Tem filé de filé de 1789,70. Filé de tirulipa, olha só, fazendo xixi na piscina. Banana na nica por apenas só 3 reais. Banana autona, grandona, que nem do Otaviano, 124. Banana babaca, vai tomar no seu rabo. Serra da merca, melancia, sem caroço, não chupa nada, não existe. Melancia, caroço extra, vai tomar banho. Mel, mel, não tempo, porque é meio ferro. Mel salgado, 1,0,2. Mel, Lisboa, ela vai cuidar dos bichinhos. Ah, não, essa é outra. Eris Johnson, na pinta dele, bebê fofo, vai pro inferno. Só cesta, só as cestas. Marcos Pasquim, sem camisa, peludinho, gostosinho. Obra de Romero Brito, não quero. Livro do Paulo Coelho, eu já li. Pirêmio do Egito, nunca fui, tenho medo de ser morto. E tem a bola no gol, bandeira do Brasil. É isso, camisa do Faustão, eita bicho, zero de graça. E a bola na rede, para quê? Levantar no Brasil, comemorar com a Flávia Lissana na cama, peladinha, falando. É gol! Gol! Caraca, maravilhoso. Eu tô morto. Por que o Rodrigo Faro tá aí milionário? Porque ele saiu à frente. Mas eu queria que você podia estar com ele em Angra. Não sei se você gostaria disso, mas você poderia estar no mesmo barco que ele. Exatamente. Cara, você tem muitas habilidades. Ele roubou meu espaço. Ele ocupou tudo que eu queria. Eita, música de Rodrigo Faro. É. A vida não foi justa comigo. Eu passei um inferno ao ver Rodrigo Faro brilhando na Rede Record. Aquele cara com aquele microfone, com aquelas unhas brancas, que nem sujeira tem. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, por que não eu? E ela falou, é, filho, se fudeu. Maravilhoso.